Você me beija e depois vai embora Me diz adeus, mas volta em meia hora E o meu coração não sabe se fica no peito ou na sua mão E o pior é que eu gosto, preferi odiar Te esquecer eu não posso Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada de quem quer me bagunçar Me ajuda, vem! E fora do seu quarto como você tá? Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa E fora do seu quarto como você tá? Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Você me beija e depois vai embora Me diz adeus, mas volta em meia hora E o meu coração não sabe se fica no peito ou na sua mão E o pior é que eu gosto, preferi odiar Te esquecer eu não posso Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada de quem quer me bagunçar E fora do seu quarto como você tá? Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa E fora do seu quarto como você tá? Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa Você atrasa minha vida, mas meu coração te espera E fora do seu quarto, quando você tá Cuidado pra não se roubar com quem não presta Não precisa quebrar extra pra citar Quem tá na sua frente é a pessoa certa Você atrasa minha vida, mas meu coração te espera Você atrasa minha vida, mas meu coração te espera Mas meu coração te espera Obrigado!